O mês de maio é o mês conhecido como o mês de combate ao abuso e à violência contra crianças e adolescentes, denominado Maio Laranja. Mês este, que deveria ser o mês de proteção a essas crianças e adolescentes, acabam por ter cenas lamentáveis na vida de muitas pessoas. Exemplo disto, um radialista acabou sendo preso durante a data de ontem aqui no município de Sorriso. Contra ele, uma grave acusação. Estupro de vulnerável. Uma criança de apenas 7 anos de idade. Sua enteada acabou sendo vítima de tudo isto. A vítima e a genitora dela procuraram a Delegacia de Polícia Judiciária Civil no final da tarde de sexta-feira, a fim de reportar que a criança tinha contado na escola que teria sido vítima de abuso sexual por parte desse suspeito, de 50 anos de idade, locutor aqui no município de Sorriso. Segundo a delegada, foi só possível descobrir estas práticas que eram praticadas pelo seu padrasto por conta de uma palestra que teve na escola. Palestra esta em alusão ao Maio Laranja. Após isto, a criança informou aos professores que havia sofrido esta violência. A criança tinha acabado de assistir uma palestra ministrada por psicólogos exatamente no dia 18 de maio, que é o dia oficial nacional de combate ao abuso e exploração sexual infantil. Os psicólogos levaram ilustrações de bonecos com marcações em partes do corpo, com um X vermelho, que não podem ser tocados por qualquer outra pessoa fora de um contexto de higienização, etc. E a criança constatou que ela foi vítima de abuso de violência sexual, porque esse padrasto, esse tio, conforme ela mencionou, só a tocava nessas partes íntimas em momentos que a mãe não estava em casa. A delegada ainda destaca os cuidados e as precauções que você deve ter, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, tendo em vista que ninguém tem escrito na testa se é bandido, se é estuprador ou qualquer coisa do tipo. Os agressores sexuais, esses pedófilos, eles estão acima de qualquer suspeita. Geralmente são pessoas de boa comunicação, são pessoas sedutoras, são pessoas que conseguem envolver as crianças. Então, o modus operandi desses agressores, muitas vezes não é com violência, não é forçando a criança, é dando presente, é convencendo, é conversando, é seduzindo, é mais ou menos desse jeito que eles exploram nessa facilidade decorrente do vínculo de confiança que a criança tem com eles. Então, todo cuidado é pouco. Estamos no mês oficial de intensificação da discussão a respeito de violência, de abuso sexual infantil. Isso tem que ser conversado em casa, isso tem que ser conversado nas escolas, porque ninguém está a salvo. Esse tipo de agressão não escolhe classe social, não escolhe gênero, não escolhe cor. Acontece de verdade. A gente não pode subestimar. Nós temos o dever de proteger nossas crianças e muito mais. A gente vê muitos casos aqui na delegacia de vizinhos, de pessoas familiares, pessoas próximas que têm conhecimento das situações e ficam com medo de denunciar. Quem não denuncia, quem não vem procurar as autoridades diante da constatação de uma violência está cometendo um crime e uma imoralidade. Tem que denunciar. É dever legal e moral.